A festa que nunca acaba A festa que nunca acaba Vem Espírito Santo e incendeia a força da terra Sai do chão comigo baby Vem vento do Espírito Vem vento do Espírito Sopra sobre a igreja Vem vento do Espírito E enche esse lugar Vem vento do Espírito Sopra Vem vento do Espírito E enche esse lugar Lá em cima assim ó Sobre a terra seca Vai chover Senhor Sobre o vale de ossos Levanta um exército Tira o pé do chão comigo e canta Sustenta o fogo Que a vitória é nossa Solta a voz Sustenta Sustenta Que a vitória é nossa Joga as duas mãos no céu comigo e celebra Vem vento do Espírito Eu quero ouvir mais alto Aleluia Vem vento do Espírito Tá com a mão da mão Vem Vem vento do Espírito Quem tá feliz aí Diga Então dança comigo Vai Vamos Chove fortaleza Faz chover Senhor Chove o vale de ossos Tá lindo, tá lindo, vai Chove a terra seca Chove o vale de ossos Chove o chão, vem Sustenta o fogo Sustenta Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Sustenta 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 o fogo A vitória é de quem? Que a vitória é nossa Joga a mão no céu comigo e celebra Vai Oh 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 Solta a voz Oh 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 Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Oh 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 Sustenta 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 Brilhante Eu quero ver quem pula mais alto Minha alma Minha alma glorifica o Senhor Oh Oh Meu Espírito Meu Espírito Em Deus Em Deus Em Deus Meu Salvador Oh Nossa Senhora, Nossa Senhora de Pentecostes, cobre com Teu manto nosso país, passa a frente, pisa na cabeça de todos os demônios que tem se levantado contra o nosso país Quem tem a marca da vitória aqui? Levanta a mão direita e diga eu tenho a marca da vitória Comigo assim ó Verei, os milagres vão surgir Verei, os milagres vão surgir Diante de mim Diante de mim Profetizarei Profetiza, faz assim ó E as muralhas vão cair Profetizarei E as muralhas Diante de mim Diante de mim Joga suas mãos lá no céu Solta a voz Tudo que Ele diz sobre mim Vai se cumprir Em nome de Jesus Tudo que Ele diz sobre mim Toda graça, toda cura nessa noite Tudo que Ele diz sobre mim E as muralhas Preparam a mão direita e diga eu tenho a marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Profetiza, profetiza Profetizarei E as muralhas Profetizarei E as muralhas vão cair Profetizarei E as muralhas vão Diante de mim Diante de mim Joga a mão lá nas nuvens Tudo que Ele diz sobre mim Em nome de Jesus Tudo que Ele diz sobre mim Nada pode segurar o nosso Deus Nunca Tudo que Ele diz sobre mim Prepara a mão direita, quero ouvir vocês Tenho a marca, a marca da vitória Mais alto Mais, mais, mais Mais, mais, mais Adriano Fui marcado pelo sangue de Jesus Tudo que Ele diz sobre mim Eu creio aqui no Aleluia Tudo que Ele diz sobre mim Olha pro teu irmão e profetiza na vida dele agora Profetiza na vida dele, vai Tudo que Ele diz sobre ti Canta pra Ele, canta pra Ele Tudo que Ele diz sobre ti Vai se cumprir Eu creio, eu creio Tudo que Ele diz sobre mim Vai, vai se cumprir Tudo que Ele diz sobre mim Eu quero ouvir só vocês agora Eu tenho a marca Marca da vitória Vai Marca da vitória Marca da vitória Mais, mais Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Tu és Rei dos reis Tu és Deus forte Ele faz o mar Se abrir Ele faz o mar Se abrir Sinto o teu poder Fluir Deus de milagres Te adorar Solta a voz Adore a Ele, vai Soberano Para a vitória O Deus de milagres Vai Soberano Sei que Ele nunca vai deixar De me amar Levante suas mãos Vou invocar Cante Vou invocar O nome poderoso do Senhor O nome poderoso do Senhor Vou invocar Vou invocar Vou invocar O nome poderoso do Senhor Está acima de todo nome Aleluia Está acima De todo nome Deus sem rival Deus sem rival Ele não tem ninguém Ele não tem ninguém Que pode contra Ele Está acima De todo nome Jesus Levante suas mãos O mais alto que você conseguir Agora E declare Ele é poderoso Para fazer Ele é poderoso Meu Deus Meu Deus Não desistiremos De te perseguir Diante da Tua glória Mostra Deus Mostra Deus Mostra quem Tu és E vem 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 Nos fazer Queimar De novo Poderoso Deus Deus E Rei Libera Tua unção de cura Neste lugar Poderoso Deus E Rei Mais uma vez clame Poderoso Deus E Rei E Rei Libera Libera Tua unção de cura Neste lugar Poderoso Deus E Rei Libera Levante as suas mãos Levante as suas mãos E cante Enchendeia Senhor A Tua igreja Enchendeia Senhor Isso cante Cante com fé Cante com fé Enchendeia 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 Minha Senhor Minha família Cante Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Me disseram Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar Renasceu dentro de mim Que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração A ter E eu gritei para o Senhor Me responder E agora Ele está te ouvindo É você e Ele Vai, vai, vai Jesus Filho de Davi Me cura Eu te deixei A tempestade Se cala Jesus Filho de Davi Me cura Eu te deixei A tempestade Se cala Eu sei o que o Senhor Tem pra mim E eu sei O que o Senhor Tem pra mim Tuas promessas Não vou deixar De se cumprir Eu sei O teu Espírito Está agindo aqui Jesus 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 Sopra sobre a igreja Tem vento do Espírito E enche esse lugar Vento do Espírito Sopra sobre a igreja Tem vento do Espírito Sopra Sopra sobre a igreja Tua Nalfor em Tuos Música 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 Música